Do grupo foram identificados três foragidos. Amado Ramon Benites, de 48 anos, é Paraguai, o líder do grupo e um dos três homens mais procurados no Paraguai. João Pucheta, de 50 anos, é fornecedor de armas e articulador. Já Antônio José de Souza, de 38 anos, seria uma espécie de segurança armado. Os três estão no grupo que agiu em Aralmoreira, de onde levaram mais de 400 mil reais do Banco do Brasil. A maior parte do grupo foi presa meses depois, mas só agora foi possível a identificação dos mentores e determinar a função de cada um. Parte da organização criminosa agiu também em Antônio João, onde renderam policiais, usaram explosivos, mas não conseguiram levar o dinheiro. O grupo é altamente organizado. Eles chegaram a usar esses equipamentos para perfurar pneus e viaturas durante perseguição. O que mais chamou a atenção é o poder bélico do grupo. Esta aqui, uma munição .40, usada comumente pelas polícias civil e militar. Já essas duas são de fuzil, esta aqui calibre .556 e esta calibre .762, exclusivas das forças armadas ou então de algumas polícias. Quanto as demais, essas duas munições são antiaéreas. É isso mesmo, esta é uma .30 e esta aqui uma .50, usadas para perfurar blindagens. Para que a gente possa fazer uma comparação rápida aqui, olha só. Quanto a esta, a .50 é quase da altura de uma caneta e bem mais espessa. Isso mostra o poder de destruição de uma arma municiada com ela. Um disparo de fuzil .50 de raspão pode arrancar, por exemplo, o braço ou uma perna de uma pessoa. A investigação do Garras também apontou a possível origem destas armas e munições. Nós tivemos elementos indicativos de que esse armamento e as munições explosivas poderiam ser desviados do exército paraguaio. A autoridade policial destaca que apesar do poder bélico da organização criminosa, a polícia de Mato Grosso do Sul está preparada para a repressão. Sempre vai atuar de maneira firme e forte no sentido de identificar e coibir esse tipo de ação aqui no nosso estado.